É uma grande alegria estar aqui com o pastor Alexandre, meu amigo querido, e partilhar a palavra com essa linda igreja. Eu quero ler com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 30. No primeiro culto trabalhamos 1 Samuel 17, agora vamos fazer uma análise de 1 Samuel, capítulo 30. Lido o texto, peço que você mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, essa é uma boa prática que devemos desenvolver, quando alguém se levantar para pregar, você precisa manter sua Bíblia aberta, porque precisamos ser berianos, conferir nas Escrituras o que está sendo dito. Então, essa é uma prática que todos nós precisamos ter. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, diz assim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Suiziclag e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então, somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, a Jezreelita e a Abigail, a viúva de Nabal Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Traz-me aqui a estola sacerdotal. E a Beatar a trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o, porque de falto o alcançarás e tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Verso dezoito. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou-o a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o garde. O levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema, tomando de volta, o que o inimigo levou. Esse texto retrata uma grande crise familiar. Davi está sendo perseguido de forma brutal por Saúl. E essa perseguição já dura mais de dez anos. Saúl fica descontrolado por uma música que fez sucesso nas paradas da FM de Israel. E a música era essa. Saúl matou os seus milhares e Davi aos seus dez milhares. Essa música não afetou Davi, mas enlouqueceu Saúl. A partir desse momento, o maior projeto de governo de Saúl era matar Davi. Quanto mais Saúl se desesperava e se enfraquecia, mais Davi se fortalecia. Na medida em que o Espírito de Deus dominava Davi, um espírito maligno atormentava Saúl. Davi não tem mais para onde fugir. Cidades, desertos, cavernas. Chega um momento de angústia tal de Davi, nas suas fugas. Reiteradas e reincidentes que Davi vai buscar asilo político entre os arqui-inimigos de Israel, entre os filisteus. E esse é um momento de incredulidade de Davi, de fraqueza dele. Porque Davi vai fazer um jogo duplo. Vai mentir, vai dissimular. Vai dizer para o rei filisteu, o rei Aquis, que ele está desertando de Israel, das fileiras de Israel, para se unir aos filisteus. Como se ele tivesse mudado a casaca, mudado de lado. E Aquis designa para ele a cidade Ziklag, como a sua cidade de refúgio. E ele vem prestar relatórios ao rei filisteu, dizendo que estava lutando as guerras filisteias, quando na verdade ele está voltando às guerras israelitas. Nesse tempo Davi não ora, nesse tempo Davi não levanta louvores a Deus, nesse tempo Davi está apenas mentindo. e chega uma hora de tal desespero, que o rei Aquis declara guerra contra Israel. E convoca Davi os seus 600 homens, para marcharem à frente do seu exército, para ser seu protetor. E Davi está numa sinuca de bico. Ele está numa situação, porque ele não tem para onde fugir. Porque se ele vai de fato acompanhando o rei filisteu, para lutar contra Israel, ele está traindo o seu povo. Se ele diz para o rei filisteu, não, eu não vou, a máscara vai cair. E nesse dilema, quis a providência divina, que os príncipes filisteus dissessem para o rei assim, esse homem não pode ir com a gente. Ele é israelita, aliás ele é um herói nacional lá. E se ele se voltar contra nós, nós estamos encrencados. Então, dispensa-o. E aqui foi um livramento de Deus na vida de Davi. E diz a Bíblia que quando Davi está voltando para a sua cidade, de Ziklag, onde estavam as famílias respectivas, as suas e as famílias dos 600 homens, que com ele estavam, constatam que a cidade tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas. Os amalequitas tinham queimado a cidade, ferido a cidade, saqueado a cidade, e levado cativos, os filhos, as filhas e as mulheres. quando eles viram esse cenário, diz a Escritura, que Davi e os seus homens, começam a chorar, até não ter mais forças para chorar. Os aliados de Davi, se rebelam contra ele, e querem apedrejá-lo. Mas diz a Escritura, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e buscou a Deus em oração, e fez uma oração muito objetiva, apenas com duas perguntas. Alcançá-los, hein? Encontrarei o bando. E o Senhor disse para Davi, persegue o inimigo, Davi. Porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. E Davi vai, e Davi vence. Davi toma de volta, tudo aquilo que o inimigo havia tomado. E Deus muda o placar do jogo, Deus vira a mesa da história, Deus reverte a situação. O inimigo derrotado, e Davi sai vitorioso, desse embate, dessa peleja. Esse texto, portanto, ensina-nos, algumas lições, que eu passo a descrever. Primeiramente, meus irmãos, esse texto, retrata para nós, uma batalha. E uma batalha contra a família. E eu não tenho dúvidas, de que os amalequitas, aqui, são um retrato, dessa luta espiritual, que todos nós, enfrentamos. nenhum de nós aqui, nenhum de nós aqui, tem uma família perfeita. Se a sua é, nos dê o endereço, que nós vamos todos para lá, aprender com você. A nossa família tem luto, a nossa família tem deficiências, porque nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não temos uma igreja perfeita, nós não estamos numa pátria perfeita, então nós temos lutas. A questão é, como é que, podemos descrever, esse cenário? Primeiramente, eu quero dividir, essa mensagem, em duas partes. Primeiro, vamos ver, como é que é o ataque, do inimigo. E segundo ponto, o que nós vamos fazer, diante desse ataque. Então, como é que é o ataque, desse inimigo? Primeiramente, olhe o versículo 1 comigo, está escrito assim, os amalequitas, tinham dado com ímpeto, contra o Sul e Ziclag, essa expressão, tinham dado com ímpeto, significa que foi um ataque, furioso, avassalador, destruidor. Eu não sei se vocês, tem a mesma percepção que a minha, mas, quando eu olho o mundo hoje, eu vejo que há um, há um esforço deliberado, concentrado, dos poderes constituídos, da grande mídia, do teatro, da televisão, das mídias sociais, dos parlamentos, das cortes, da literatura, das universidades, em uma confluência de fatores, para atacar a família, para desconstruir a família, para solapar as bases da família, para minar a família, é uma mudança de perspectiva, uma mudança de cosmovisão, é uma nova interpretação, do que é a família, o grande problema, é que se você, destrói a família, você, enfraquece a igreja, e você, detona com a nação, não há igrejas fortes, com famílias fracas, não há nação forte, com famílias doentes, há muitos ataques, contra a família hoje, ataques terríveis, devastadores, eu estava, pastor Alexandre, lá em Vitória, no Espírito Santo, pregando num culto doméstico, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava, e chorava copiosamente, convulsivamente, quando eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquela mulher, e perguntei, por que a senhora está chorando, ela me respondeu, pastor o diabo destruiu a minha vida, eu perguntei, mas o que a senhora quer dizer com isso, ela me respondeu, eu tinha uma família, meu marido, meus dois filhos, bom apartamento, um bom salário, mas não havia paz na nossa casa, havia uma nuvem escura, sobre o nosso lar, e ela me disse que, certa noite, ela acordou com um grito desesperador, dos seus filhos, e ela pulou da cama, e não viu o seu marido do seu lado, ela correu na direção do quarto, a porta trancada, ela bateu a porta, a porta não se abriu, ela arrebentou a porta, e deparou-se com um quadro horrível, o seu marido estava apunhalando, seus próprios filhos, quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal no peito, e caiu sem vida, sobre os corpos ensanguentados dos seus filhos, ela me disse, pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério, o diabo destruiu, a minha vida, quantas pessoas profundamente esmagadas, debaixo deste ataque implacável do inimigo, fiquei muito feliz, porque há três anos eu estava em Vitória, distribuindo um livreto que nós produzimos, em luz para o caminho, chamado Cada Dia, de casa em casa, e eu estou distribuindo o folheto, de repente uma senhora, aí de uns cem metros, começa a gritar meu nome, eu olhei, olhei, não reconheci, e ela correndo na minha direção, e ela me perguntou, uma coisa que não se deve perguntar a um pastor, ela perguntou assim, o senhor está lembrado de mim? E eu disse, não, eu só me perdoe, mas eu não estou lembrado da senhora, ela me disse assim, eu sou aquela mulher, que contou aquela história para o senhor, pastor, ela me disse, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou o meu coração, eu sou uma mulher salva, sou uma mulher perdoada, sou uma mulher feliz, Jesus mudou a minha história, mas aquela mulher, tinha sido alvo de um ataque implacável do inimigo, agora vejam vocês, no verso primeiro ainda, que diz o texto, que os amalequitas, queimaram, e feriram a cidade, você queima estruturas físicas, e você fere pessoas, aqui é um prejuízo financeiro, e aqui é um prejuízo de relacionamentos, meus irmãos, tem muita gente ferida ainda hoje, feridas na alma, feridas na honra, feridas nas emoções, feridas fisicamente, há muitas pessoas que estão sorrindo, mas quando botam a cabeça no travesseiro, carregam a alma ferida, machucada, doente, é um abuso sofrido na infância, que nunca foi superado, é uma situação adversa, que nunca foi resolvida, é uma mágoa, que pulsa na alma, que nunca foi perdoada, eu estava pregando em São Paulo, há poucos anos, e uma mulher me procura, e disse, assim, o senhor está vendo, essa cicatriz na palma da minha mão, o pastor falou, eu estou vendo, ela me disse, eu fui esfaqueada pela minha mãe, quando eu tinha 10 anos, ela me disse, eu odiei minha mãe, 50 anos, eu nunca perdoei minha mãe, eu enterrei a minha mãe, mas não a perdoei, aquela mulher, com 60 anos, estava com um semblante triste, ferida na alma, ferida pela mágoa, pela falta de perdão, pregava num congresso de médicos, lá em Patrocínio, em Minas Gerais, e uma enfermeira, muito sorridente, acolhia aqueles congressistas, e eu tinha sido chamado, para ser preletor, e depois da minha primeira palestra, aquela enfermeira me procura, e me pergunta assim, você está vendo, esse sorriso bonito, que eu tenho, eu disse, é claro, é impossível não ver, ela me disse, pois esse sorriso, é uma mentira, é uma farsa, por trás desse sorriso, eu carrego uma alma, ferida e doente, onde um homem, chega para mim, lá em Vitória, e diz, pastor, o senhor não conhece a minha mãe, eu sou filho mais velho, minha mãe, minha mãe já tem 80 anos, eu nunca vi a minha mãe feliz, ela tem uma tristeza crônica, já levamos em médico, em psicólogo, em psiquiatra, já fez todo tipo de exame, que o senhor possa imaginar, nunca ninguém, diagnosticou a tristeza crônica, da minha mãe, o senhor podia ir lá, na nossa casa, orar por ela, eu disse, eu vou, eu vou sim, quando eu chego naquela casa, aquela mulher, estava sentada no sofá, com o semblante distante, com o semblante triste, olhar distante, por providência de Deus, eu começo a conversar com ela, ela tomou uma decisão, diz para a sua família, eu quero ficar sozinha com o pastor, quando eu fiquei só com aquela mulher, ela me olhou nos olhos, e me disse assim, pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos, e eu perguntei, o que que houve? Ela me disse, eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo, estive casada com ele, muitos anos, ele nunca ficou sabendo, sou viúva, muitos anos, mas aquele pecado, está tão vivo, na minha memória, como se eu tivesse cometido, hoje de manhã, ela me disse, pastor, eu não tenho paz, eu vivo atormentada, pelo chicote da culpa, eu vivo completamente, machucada, emocionalmente, eu confesso para vocês, que eu chorei, naquele dia, com aquela mulher, por ver que o diabo, tinha mantido aquela mulher, 60 anos, numa prisão, emocional, numa masmorra emocional, e eu falei para ela, da graça de Jesus, eu falei para ela, do sangue do cordeiro, eu falei para ela, do perdão, que estava disponível, para ela naquele dia, e naquele dia, aquela mulher, se rendeu a Cristo, um sorriso, brotou nos seus lábios, eu tive o privilégio, de discipulá-la, de batizá-la, e de acompanhá-la, mais 10 anos, até o Senhor Jesus, a levar para a glória, mas aquela mulher, estava 60 anos, ferida, machucada, há muitas pessoas, ainda hoje, feridas, feridas, pelo ataque do inimigo, mas notem comigo, nos versos 2 e 3, que o principal alvo, do inimigo, meus irmãos, é atingir a família, os amalequitas, levaram cativos, as mulheres, os filhos, e as filhas, ora, como é que uma família, pode estar bem, se tem alguém, prisioneiro na família, como é que uma esposa, está bem, se sabe que o marido, está nas mãos do inimigo, como é que o marido, está bem, sabendo que a sua mulher, está nas mãos do inimigo, como é que um pai, uma mãe, podem estar bem, sabendo que seus filhos, estão prisioneiros, nas mãos do inimigo, são muitas prisões, são muitas algemas, são as drogas, é o álcool, é o tabagismo, é a pornografia, é a promiscuidade, é a violência, é o secularismo, são as ideologias perniciosas, que estão aí, rondando e, fabricando e, formatando a mente, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, pessoas prisioneiras, eu nunca me esqueço, o dia que um rapaz, da igreja, que era um dos líderes, de louvor, me procurou, e disse, pastor, eu vim comunicar ao senhor, que, eu estou indo embora de casa, estou deixando a minha mulher, minhas duas filhas, deixando a igreja, deixando o meu ministério, e eu vou viver uma aventura, eu conheci outra mulher, estou apaixonado por ela, e quero viver essa experiência, irmãos, eu usei, todos os argumentos, que eu podia usar, nada resolveu, nada, esse homem, deixou a sua família, foi morar com essa mulher, essa mulher estava, fortemente, envolvida com feitiçaria, às vezes eu ia visitá-lo, e via despachos, aos demônios, dentro da sua sala, eu o exortava, não adiantava nada, para vocês terem uma ideia, o senhor chegou a ponto, de ir para cemitério, a meia noite, fazer despacho para os demônios, nada resolvia, tudo que eu falava para ele, caia em ouvidos surdos, um dia eu contei para ele, uma história, que eu aprendi, lá na África do Sul, fui visitar, a missão Quasizaban, essa é a cultura dos lus, e a prática dos lus, é a seguinte, quando um rapaz, começa a namorar com uma moça, ele dá um lenço branco, para essa moça, enquanto o namoro durar, a moça fica com um lenço branco, se o namoro terminar, a moça tem que devolver, o lenço branco para o rapaz, se ela não devolve, ela está dizendo, tacitamente para ele, que quer ser possuída por ele, quer se entregar a ele, e nós estávamos lá, quando um ex-namorado, abusa de uma menina, de uma moça, a família levou o caso, às autoridades, e a primeira pergunta, que fizeram para a moça, foi esta, você devolveu o lenço branco, para ele? Ela disse não, disseram então, não podemos fazer nada, essa é a nossa cultura, então eu disse para aquele homem, você precisa devolver o lenço branco, passaram-se três semanas, o telefone tocou, no meu gabinete, eu atendi, era ele, ele disse, pastor, corre aqui para a minha casa, que eu quero devolver o lenço branco, fui para lá, eu converso com o pastor Alexandre, que eu nunca vi uma cena daquela, me assentei na frente dele, e esse homem começa a tremer, nos pés e a cabeça, a roupa dele, ficou ensopada, de tal forma, que ele suava e transpirava, eu sabia do nível da batalha espiritual, que eu estava enfrentando, e eu perguntei, você está pronto a devolver o lenço branco, e ele disse, pastor, eu preciso, eu falei, então, você vai pegar uma caixa grande, tudo que você tiver dentro dessa casa, de feitiçaria, você vai botar dentro dessa caixa, e ele começou a trazer aventais, correntes, patuás, velas, e encheu aquela caixa, falei, agora nós vamos levar para o quintal, eu vou em torno a um litro de álcool aqui dentro, e nós vamos queimar esses objetos, como aconteceu lá na cidade de Éfeso, com uma espécie de rompimento seu, dessas práticas, peguei o litro de álcool, sopei tudo aquilo de álcool, ele pegou o palito de fósforo, riscou, e não pegou fogo, riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo, e ele deu uma gargalhada cavernosa, e disse, não vai pegar fogo, e eu disse, vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora, quem vai riscar o palito de fósforo, sou eu, quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e ele deu um grito desesperador, e caiu desacordado aos meus pés, eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor o trouxe a consciência, e o trouxe a consciência, com o coração quebrantado, e arrependido, estava prisioneiro, nas mãos, do inimigo, mas notem mais comigo no texto, porque no versículo 6, tem outra artimanha do inimigo, está escrito aí no versículo 6, que os homens de Davi, aliados de Davi, estão revoltados contra Davi, e querem apedrejá-lo, isso é o artimanho do inimigo, que ele chega e provoca o estrago, e depois busca um culpado, e jogam uns contra os outros, e de repente, a família vira um pé de guerra, de repente os homens, que eram aliados de Davi, e estão querendo matar Davi, é a família em guerra, é o marido acusando a esposa, é a esposa acusando o marido, é o filho acusando o pai, é o pai acusando o filho, é a mãe acusando a filha, é a filha acusando a mãe, é o gê acusando a nora, é a sogra acusando o gê, e a família vira um campo de guerra, se você esquecer tudo, que eu falar nesta manhã, mas lembrar-se apenas dessa frase, já me dou por satisfeito, nesta manhã, e a frase é esta, quando você faz, do aliado inimigo, você faz do inimigo aliado, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes, nós não podemos lutar com armas carnais, precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas, seu problema não é seu pai, seu problema não é sua mãe, seu problema não é sua mulher, seu problema não é seu marido, seu problema não é sua sogra, seu problema não é seu cunhado, seu problema é espiritual, mas é uma outra artimanha, do inimigo, nós não lemos este versículo, vamos ler agora, por gentileza, olha aí o versículo 16, está escrito o seguinte, eis que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, e da terra de Judá. O ponto aqui é o seguinte, quando o inimigo vem atacar a família, e alcança vitória sobre a família, o inimigo celebra esta vitória imposta, auxílios de Deus. A grande pergunta é, onde a minha casa, onde a minha família, onde a minha vida está produzindo festa? No acampamento de Deus, ou no arraial do inimigo? E eu queria ilustrar isso, com a história de um homem que vocês conhecem tão bem, que é Sansão. A Bíblia diz que Sansão, foi escolhido por Deus, antes de ser concebido. A Bíblia diz que ele era um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. A Bíblia diz que ele era um juiz libertador de Israel, o juiz que fez carreira solo. Vocês bem sabem que o voto de nazireado, um nazireado, implicava em que três coisas, um nazireu não podia fazer. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, podia beber vinho, e ele não podia cortar o cabelo. Diz a Bíblia que um dia, Sansão caminhando por Tímida com seu pai, viu uma moça filisteia, e disse assim, papai eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse, não filho, você não está entendendo. Essa moça é do povo filisteu, é do povo que nos oprime. Essa moça tem outros deuses, tem outros valores, tem outros princípios, com ela não. Tem tanta moça em Israel. Sansão respondeu para o pai assim, eu quero esta, porque só desta eu me agrado. Em outras palavras, velho, não tem papo, não tem conversa, eu quero e acabou. Deixa eu dizer algo para vocês, eu sou pastor há 41 anos, eu nunca vi um rapaz, uma moça, que tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro, tenha sido feliz no casamento. Escute seus pais, ouça seus pais, eu não quero nem saber se o seu pai é quadrado ou redondo, escute seus pais, eu não quero saber se ele é doutor ou analfabeto, escute seus pais, esse é um princípio de Deus. Sansão não quis ouvir seu pai. Diz a Bíblia que no dia que ele vai para conhecer essa moça, um leão novo, pula em cima dele, e ele era muito forte, pega o leão e rasga-o, como rasga um cabrito. Eu confesso que eu dou risada de novo, quando eu ler esse texto, porque eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um leão. No dia do casamento, eu imagino, vestido de fraque, gravata borboleta, todo bonitão, está passando por lá com a família, lembrou da cena do leão, saiu da estrada, foi lá para ver o que tinha acontecido. Lá estava a caveira do leão, e tinha um enxame de abelhas na caveira do leão, e diz a Bíblia que ele foi lá dentro e pegou um favo de mel, e chupou o mel e ainda deu para o seu pai. Ali ele quebrou o primeiro vote na ziriada, ele não podia tocar em cadáver, ele procurou doçura, no pecado, ele procurou prazer no que era proibido. Ali ele rompeu o primeiro vínculo que ele tinha com Deus. e diz a escritura que ele vai para a festa, e está lá em Juízes, que ele deu uma festa de arromba, porque ele não quis ser diferente dos moços da sua época, em outras palavras, ele não respeitou as normas do naziriado, e ele deu uma festa regada de bebida alcoólica, e quebrou o segundo vote naziriado. Agora, notinha de rodapé, eu não sei como é que está aqui na América, pastor, mas eu tenho rodado o Brasil, já preguei em todos os estados do nosso país, nas mais diversas denominações do nosso país, o Brasil, e por onde eu ando, eu vejo uma tristeza dos pastores, a festa de casamento dos crentes no Brasil, está virando uma vergonha, uma vergonha, você tem um culto na igreja, e dali vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra, é, o pau quebra, a música que rola lá, não tem nada a ver com Deus mais não, a música é tão alta, que você precisa gritar com a pessoa do seu lado, para ela ouvir, bebida alcoólica se serve todas, e depois do povo cambaleando, cai na pista de dança, e volta para casa de madrugada, com as pernas bambas, trópicas, e alguns dizem, não pastor, mas se não tiver bebida alcoólica, que vai ficar muito chato, que vai estar lá o doutor, falando as quantas, vai estar até lá um político muito importante do país, meus amados, que tome água gelada, suco e guaraná, quem está dando a festa é você, e mais, você e eu já vimos festas belíssimas, riquíssimas, lindíssimas, sem precisar usar uma gota de álcool, você não tem que copiar o mundo, para agradar o mundo não, você tem que ser diferente do mundo, você tem que dizer, não, a minha festa é diferente, eu sou crente, eu tenho um compromisso, é com meu Deus, diz a escritura, que o Sansão no casamento, propõe um enigma lá, e ele é pego assim, pela sutileza dos filisteus, e ele tem que sair da festa do casamento, para matar 30 homens, tem graça nisso? Quando ele termina essa matança, ele não volta para a festa não, ele vai para casa, aí um dia sentiu saudade, da jovem esposa, que nem tinha tido lua de mel ainda, que o casamento, ele ia para o livro dos Guinness, não teve lua de mel, quando ele voltou, o sogrão dele, tinha dado a mulher dele, para outro homem, ele ficou muito irritado, e incendiou a campina dos filisteus, os filisteus revoltados, disseram para o seu oposinho, ou você nos entregue esse cara, nós vamos arrebentar com vocês, foram para Sansão, Sansão se deixou amarrar, pelos seus correligionários, pelo seu povo, e quando os filisteus chegaram, ele rompeu todas as amarras, pegou uma queixada de jumento, e matou mil filisteus, Dalí desceu para Gaza, e diz a vida, que ele, que era um homem cheio do Espírito Santo, deitou com a prostituta, um abismo chama outro abismo, e ele sai de Gaza, com as portas da cidade, nas costas, e com o pecado da cidade, no coração, e vai deitar no colo, de outra mulher filisteia, a Dalila, que vai fazer jogo, com ele, e ele com ela, e ele fica prisioneiro, desse jogo, chega um momento, que houve uma impaciência, de matar no seu coração, ele abriu o coração para ele, falou, olha, eu sou Nazireu, meu cabelo não pode ser cortado, cortaram o cabelo dele, e ele achou que ainda ia escapar, e não conseguiu escapar, agora está fraco, o Espírito de Deus, tinha se retirado dele, ele que significa luz, ficou nas trevas, ficou cego, ele que era um libertador, do seu povo, agora está cativo, ele que era um homem, que devia trazer glória, para o nome de Deus, elevado a um templo pagão, e eles dão glória, o Deus pagão, está produzindo festa, no território do inimigo, e não no acampamento de Deus, onde a sua vida, está produzindo festa? No acampamento de Deus, ou no arraial do inimigo? Bom, esse é o primeiro ponto, se eu parasse aqui, seria desesperador para nós, a grande pergunta é, o que é que eu vou fazer, quando eu percebo, que o inimigo está, cirandando, com a minha família? A primeira coisa que Davi fez, meus irmãos, está no versículo 4, diz o texto, que ele chorou, até não ter as forças, para chorar, hoje as pessoas, estão chorando, diante dos melodramas, do Netflix, mas qual foi a última vez, que você cheirou, pela sua família? Pelo seu cônjuge? Pelo seus filhos? O grande problema, amados, é que nós estamos lutando, pela nossa família, com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais, precisamos pedir a Deus, o dom das lágrimas, porque quem chora, está dizendo, que alguma coisa está errada, quem chora, está dizendo, que não pode se conformar, com o caos, Davi não chorou escondido, num quarto trancado, não chorou em público, para todo mundo ver, alguns de vocês, certamente, já ouviram falar, do pastor Tim Simbala, pastor Batista, aqui nos Estados Unidos, no Brooklyn, Nova York, uma igreja brilhante, maravilhosa, crescente, um ministério de música, conhecido na América toda, um dia, o pastor Tim Simbala, chegou em casa, e a sua filha primogênita, disse assim para ele, era adolescente, disse, papai, eu não quero saber mais da igreja, eu quero ir embora de casa, quero curtir a vida, quero saber, o que está pulsando, do outro lado do muro, o pastor Tim Simbala, pediu para ela ficar, chorou, insistiu, nada adiantou, a menina adolescente, botou uma mochila nas costas, saiu de casa, o pastor Tim Simbala, pensou em abandonar o ministério, meu Deus, eu não tenho estrutura emocional, para continuar sendo pastor, um dia, um pastor ligou para ele, da Flórida, e disse, pastor Tim Simbala, esquece essa menina, ah, não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério, mas que pai esquece uma filha, que mãe esquece um filho, e o pastor Tim Simbala, relata em um dos seus livros, que, naquela semana, ele foi para a igreja, numa vigília, e quando a vigília está acontecendo, levanta-se uma irmã da igreja, e diz assim, pastor Tim Simbala, a nossa igreja, nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja, nunca levantou um clamor, em favor da sua filha, e ele diz que naquela noite, todos os irmãos presentes na vigília, deram as mãos, fizeram um grande cordão, ao redor dos bancos, e aquele templo, se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas, quando ele voltou para a casa, de madrugada, ele disse para a sua esposa, querida, eu não tenho dúvidas, de que Deus libertou a nossa filha, nessa madrugada, dois dias depois, bem de manhã, a campainha toca, a mãe vai a porta, para atender a sua filha, em lágrimas, ela entra, quarta dentro, agarra nas pernas, do seu pai, e diz, papai me conta, o que aconteceu, há dois dias de madrugada, por favor me conte, eu estava em casa, as escamas, caíram nos meus olhos, o meu coração, embrutecido, foi quebrado, e eu quero dizer para o senhor, que eu estou de volta, para Deus, eu estou de volta, para minha família, eu estou de volta, para minha igreja, Jesus me libertou, eu quero dizer para você pai, para você mãe, não desista de seus filhos, não abra mão de seus filhos, você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para o povo do inferno, seus filhos são herança de Deus, lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles, mas não desista deles, em nome de Jesus, mas Davi fez uma segunda coisa irmãos, olha comigo o versículo 6, está escrito aí, porém, Davi se reanimou, no Senhor, seu Deus, veja que o texto, começa aí com a, conjunção adversativa, porém, por que Davi se reanimou? por que ele era forte? por que tinha muitos aliados? por que o inimigo era fraco? por que o problema era pequeno? por que tinha uma estratégia? não, a situação é desesperadora, eu me coloco no lugar de Davi, e fico imaginando, que eu fosse, pastor de uma igreja de 600 membros, não tem nenhum membro do lado do pastor, os 100 membros, querem matar o pastor, mas está escrito, porém, Davi, se reanimou, no Senhor, seu Deus, em outras palavras, se Deus está do seu lado, não há problema tão grande, que você não possa resolver, se Deus está com você, você é a maioria absoluta, com Deus não tem causa perdida, com Deus não tem problema insolúvel, com Deus não tem casamento irrecuperável, com Deus não tem família sem solução, para Deus, tudo é possível, reanime-se no Senhor, seu Deus, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista da sua família, mas você pode pensar, Davi se reanimou como? Com bravatas? Com querelas? com disputas? Com discussões acaloradas? Não, o texto diz que Davi se reanimou, no Senhor, seu Deus, e começou a orar, e o que eu acho curioso, é que a oração de Davi, nós poderíamos chamar, de uma das orações, mais medíocres, registradas na Bíblia, são duas perguntas, e quais foram as perguntas que ele fez? Confira aí comigo, por gentileza, a pergunta que ele faz é essa, perseguirei o bando? Alcançá-lo ei? Se fosse hoje, ó Deus, perseguirei o bando? Alcançá-lo ei? Em nome de Jesus, amém. Mas trocando em miúdos, o que que ele está falando? O que ele está falando é o seguinte, meu Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, eu estou sofrendo uma derrota acachapante, eu vou ficar de braços cruzados? Eu vou achar que é assim mesmo? Eu vou me conformar? Eu vou aceitar passivamente, a decretação da derrota? Ou eu vou reagir? E Deus responde para Davi, reage meu filho, reage, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta, não entregue os poços, não jogue a toalha, não desista não, não se conforme não, quando você ora, Deus responde, quando o homem ora, o homem ora, quando o homem trabalha, o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha, não é a oração que é poderosa, a oração não é poderosa, poderoso é Deus que responde a oração, agora a oração conecta o altar da terra com o trono do céu, a oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina, não há causa tão difícil que Deus não possa resolver mediante a resposta da oração, agora preste atenção, o que Deus promete para você, não é ausência de luta, é vitória segura, o que Deus promete para você, não é caminhada fácil, é chegada certa, porque o texto diz que dos 600, os 200 ficaram para trás de cansados que estavam, mas se você tem a promessa, você não vai recuar, você não vai desistir, você vai avançar, e você não vai deixar nada nas mãos do inimigo, em nome de Jesus, diz o texto amados, que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou de volta os rebanhos, os despojos, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer, o que é que hoje, você fazendo uma análise da sua vida, identifica que você já teve, e o inimigo levou, talvez, o diálogo na sua casa, talvez a bênção de sentar ao redor da mesa, para uma refeição, talvez a doçura no trato, talvez as palavras amáveis, talvez o seu culto doméstico, talvez a delícia de ler a Bíblia, ler a Bíblia, estávamos comentando ontem, né pastor, sobre a igreja dos Valdenses, me permita, uma notinha de rodapé, eu tive, a semana passada, na cidade de Turim, na Itália, visitando a igreja Valdense, meus irmãos, os Valdenses, começaram no século XII, com Pedro Valdo, em Lyon, na França, um rico comerciante, que convertido a Cristo, pela leitura da Bíblia, resolve, abandonar, toda a riqueza, que ele tinha, para se tornar um pregador, itinerante, e ele entendeu duas coisas, não tem como abençoar o povo, se nós não ensinarmos a Bíblia, para o povo, palavras humanas, são palha, só o trigo da verdade, satisfaz a alma humana, eles viveram 400 anos, na clandestinidade, sendo perseguidos, torturados, queimados vivos, espoliados, isso é antes da imprensa, porque, isso começa em 1173, a imprensa, só inventada em 1450, ter uma cópia da Bíblia, para vocês terem uma ideia, custava um ano de trabalho, para comprar uma cópia da Bíblia, a igreja romana, na época, considerou esta igreja, valdência herética, e começa a perseguir, e a matar os valdenses, queimando as suas cópias, das Bíblias, então eles instruíam, os seus jovens, que saiam para pregar, na clandestinidade, para memorizar a Bíblia, às vezes, queimava todas as cópias, mas eles tinham, todo o conteúdo de cabeça, de cor, e conseguiam escrever, tudo de novo, e hoje você tem Bíblia, no seu celular, e hoje você tem, diversos tipos de Bíblia, e você tem Bíblia de estudo, você tem Bíblia para criança, Bíblia para jovem, Bíblia para casais, Bíblia para idosos, Bíblia para empresários, Bíblia para empregado, Bíblia para todo jeito, e fala João 3,16, a pessoa, Claudio, que não sabe citar, não se memoriza mais a Bíblia, não se guarda mais a Bíblia, no coração, não se ora mais com prazer, o inimigo levou isso, e eu quero encorajar você, em nome de Jesus, nesta manhã, a tomar de volta, aquilo que o inimigo levou, toda a sua vida, e eu queria encerrar, remetendo vocês, ao livro de Êxodo, porque lá no livro de Êxodo, está para mim, a maior referência, de batalha espiritual, da Bíblia, o Egito, é um símbolo do mundo, o faraó, é um símbolo do diabo, a escravidão, é um símbolo do pecado, o Êxodo, é um símbolo da redenção, Moisés, é um símbolo de Cristo, quando Moisés, estava tirando o povo de Israel, do Egito, o faraó, tentou impedi-lo, oferecendo-lhe, quatro propostas, primeira proposta, Êxodo, 8, 25, não precisa ir embora não, levanta altar no Egito mesmo, você quer ser crente, não tem problema não, pode ir para a igreja, TDM, não tem problema não, não precisa mudar de vida, para quê? o povo viveu na Vincitana, sempre teve, você está na igreja, domingo está na igreja, está tudo bem, isso é propósito do diabo, o projeto de Jesus para você, é ser uma nova criatura, é ter novos valores, ter novos princípios, ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, o faraó partiu para a segunda proposta, está bom, se vocês querem ir embora, pode ir, mas não vai tão longe não, está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 28, vão ser bons vizinhos, fica aqui por perto, você se sente saudado do Egito, vem fazer um turismo por aqui, aproveite o melhor dos dois mundos, um crente raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, não, não, nós vamos embora, aqui é terra de escravidão, nós vamos embora, aí o faraó partiu para a terceira proposta, está bom, pode ir embora, vocês de cabecinha braca, vão embora, os filhos de vocês, os jovens, as crianças, ficam no Egito, tem muita gente até hoje, que acha que o jovem tem que curtir a vida, lá no mundo, notinha de rodapé de novo, eu fui convidado, pastor Alexandre, há alguns anos, para pregar em uma igreja, uma das maiores igrejas nossas do Brasil, e eu tenho, dentre tantas limitações, uma delas é, eu não sei lidar com o tema, se você me convidar para pregar, e falar, você vai tratar de tal assunto, eu me encrenco, eu não sei, não lido bem com isso, eu gosto de pegar um texto da Bíblia, e expor o texto, e naquele dia, me deram um tema, era um trabalho de jovens, e o tema era a santidade, sabe aquele dia, que você prega, que você tem a sensação, que você pregou bem, você desce assim, feliz, pois é, eu desci feliz, e um grupo de jovens, me pegou pelo braço, assim, muito carinhosamente, e me levou para uma sala, próxima do público, e o líder deles, botou o dedo no meu nariz, e disse, o senhor é um jovem, o senhor é um homem retrógrado, ultrapassado, o senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários, qual é o problema, dentro de para a boate? Qual é o problema, dentro de tomar nossa cervejinha? Nós somos jovens, se não curtirmos agora, vamos curtir quando? Domingo, nós estamos na igreja, está tudo bem, quase me bateram, e eu disse, vocês que me convidaram, eu estou indo embora também, agora, antes de ir embora, eu tenho que falar duas coisas para vocês, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, o primeiro Coríntios 10,31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazerem tudo para a glória de Deus, eu disse, na próxima vez que vocês forem para a boate, encher a cara, tem que ser para a glória de Deus, se vocês conseguirem fazer para a glória de Deus, pode ir, duvido que consigam, segunda coisa, Colossenses 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazerem em nome do Senhor Jesus, dando por isso, graças a Deus Pai, então, da próxima vez que for para a boate, encher a cara, você tem que dizer, estou aqui em nome de Jesus, e glória a Deus, que eu estou enchendo a cara, se conseguirem, vou em frente, e até logo, fui embora, fui embora, o problema de pastor, é que as vezes o pastor tem amnésia, uns 10 anos depois, recebo um convite, não olho direito, a mesma igreja, tomei um susto, quando estou chegando, meu Deus, é aqui, e a primeira pessoa, que me aborda, é uma mulher, e ela me faz a pergunta, que não se faz a pastor, o senhor está a lembrar de mim? falou, minha filha, não estou não mãe, eu sou mãe do rapaz, que botou o dedo no seu nariz, falei pronto, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora, 10 anos depois, o que aconteceu com o seu filho? Ela me disse, pastor, Jesus mudou a vida do meu filho, naquele dia que o senhor o confrontou, o meu filho é um homem de Deus, é um servo do Maltíssimo, é um dos líderes desta igreja, eu quero dizer para vocês, meus amados, que o lugar de jovem curtir a vida, é na casa de Deus, é no altar de Deus, porque só no altar de Deus, tem plenitude, alegria e delícias, perpetuamente, Moisés disse para o farol, não, nós vamos embora, é todo mundo, a família não fica dividida, não, toda a nossa casa, vai servir a Deus, está lá em Êxodo 10, versículo 10 e 11, mas aí o farol parte para a última proposta, lá em Êxodo 10, versos 24 e 25, está bom, pode ir embora todo mundo então, mas os rebanhos de vocês ficam, vocês servem a Deus, e o dinheiro de vocês fica no Egito, há um grande perigo aqui, porque foi Jesus quem disse assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, tem crente irmãos, que parece que tem uma jararaca no bolso, eu sou convertido no coração, o bolso dele não é convertido não, então me permita dizer uma coisa para você hoje aqui, se você ainda não é um dizimista fiel, você precisa repensar a sua vida, o seu coração ainda está no dinheiro, você ainda não está servindo ao único Senhor, foi Jesus quem disse isso, Jesus chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou César de Senhor, mas Jesus chamou dinheiro de Senhor, e Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, a resposta de Moisés a faraó é emblemática, faraó queria todos os rebanhos, Moisés diz assim, o faraó escuta isso aqui, você quer os rebanhos? Pois nem uma unha, nem uma unha vai ficar no Egito, nem uma unha, até hoje eu não sei muito bem, para que serve uma unha, deve servir para alguma coisa, o que Moisés está a dizer para a faraó é o seguinte, tudo o que Deus nos deu, vai estar a serviço de Deus, nós não vamos deixar nada nas mãos do inimigo, nada, então hoje em nome de Jesus, eu quero conclamar você, a tomar de volta, o que o inimigo levou, e colocar nas mãos de Deus, e no altar de Deus, consagrando a Deus, tudo aquilo que Deus lhe deu, com a permissão do nosso pastor, eu quero convidar você, para orar comigo hoje, como disse no começo, nenhum de nós tem uma família perfeita, todos nós temos telhado de vidro, todos nós, e todos nós precisamos da graça de Deus, na nossa casa, na nossa família, se você quer orar comigo hoje, sobre a sua casa, sobre a sua família, pela sua família, eu quero convidar você, para levantar do seu lugar, ver aqui a frente, nós vamos orar juntos aqui no altar, se você tem uma causa, apresentar a Deus, a sua casa, da sua família, vem aqui, nós vamos orar. Deus está neste lugar, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que age, se você está perto da sua esposa, do seu marido, abraça o seu marido, abraça a sua esposa, se você está perto do seu pai, da sua mãe, abraça o seu pai e sua mãe, por gentileza, se você está perto do seu irmão, da sua irmã, fica pertinho aí, se abrace aí, vamos orar juntos, Deus está aqui, Ele é poderoso, para fazer um milagre, na nossa vida também, nos dar um novo direcionamento, uma nova resposta, talvez hoje você esteja em um beco sem saída, você não está vendo a solução, mas Deus está aqui hoje, para abrir um caminho para você, trazer resposta para a sua vida, ó Deus, aqui está o teu povo, famílias preciosas aos teus olhos, aqui está o coração, do marido, da esposa, coração do pai, da mãe, dos filhos, das filhas, dos avós, dos netos, dos sobrinhos, dos tios, dos primos, Deus, tu conheces a nossa vida, e tu conheces a nossa casa, tu sabes o que está acontecendo lá, tu sabes das lágrimas, das noites, e madrugadas sem dormir, das angústias, dos medos, dos sonhos, das expectativas, das necessidades, e eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que tu acendas, uma lâmpada de esperança, no nosso coração, aqueles que já, jogaram a toalha, que já desistiram, Senhor, renova o ânimo, que eles possam reagir, no Senhor, aqueles que estão, meu Deus, lidando com o grama, de ver alguém, rompendo, dentro de casa, com os vínculos, filhos brigados, com os pais, pais que não conversam, com os filhos, marido, uma guarda com a esposa, esposa, uma guarda com o marido, em nome de Jesus, traz resposta, e traz restauração, nesta manhã, aqueles, meu Deus, que estão aqui, com o coração pesado, pela solidão, pela angústia, pelo tempo que passa, sem ouvir uma resposta, objetivo e clara, da tua parte, ó Senhor, que nesta manhã, tu abras os céus, e traga a resposta, clara, para cada um de nós, a nossa família é tua Senhor, ela não é perfeita, mas ela é tua, e nós a consagramos a ti, e nós te pedimos, que nesta manhã, ao voltarmos para casa, voltemos, com a certeza, da tua resposta, com a certeza, da vitória, que as algemas, possam ser quebradas, que os laços, possam ser rompidos, que o inimigo, seja derrotado, no poder do sangue, de Jesus, nós tomamos posse, nesta hora Senhor, da vitória, que temos em Cristo Jesus, abençoa o teu povo, alegra a alma do teu povo, e permita, que cada um de nós aqui, tome de volta, aquilo que um dia, tu nos deste, porque não queremos, que nenhuma unha, fique nas mãos do inimigo, oramos em nome de Jesus, a razão da nossa esperança, aleluia, amém, dê um abraço, quem está perto de você aí, por gentileza, e volte ao seu lugar. amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto